Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, canal Noventista, mais um vídeo de envios curto aqui, bem rapidinho. Olha só as coisas que eu tô enviando aqui, coisas nostálgicas dos anos 80, dos anos 90. Vou começar falando aqui desse box, Os Cavaleiros do Zodíaco, DVD, galera, da Play Art. Olha só, vem tudo isso aqui dentro dessa caixa, o anime completo. Tá novinho, tem raro aí de colecionador, pra quem é super fã de Cavaleiros do Zodíaco. E tem essa caixa onde dá pra guardar toda a coleção, bem bonita. Pra quem que é esse box de DVD? Leonardo de Simonésia, Minas Gerais. Aqui do outro lado, galera, um item lacrado de 1996, do Space Jam. É o item principal da coleção, porque é o Michael Jordan com perna longa, né? O principal ali, ó. Lacradinho, até hoje. Pra quem é essa realidade? Alain, de Olinhos de São Paulo. Agora, olha só uma coisa impressionante, pessoal. Ó. Esse item aqui da coleção do He-Man, dos anos 80, que nunca foi lançado no Brasil. Que é a Aranha Spider. Olha que coisa grande é isso aqui. Muito bonito, né? Eu tô enviando pra alguém que sempre compra comigo. E sempre que eu envio alguma coisa pra ela, não é uma coisa só. Ela compra mais coisas. E ela também comprou essa nave Jack Sledge. Diferente da Aranha, que é dos anos 80, essa nave, ela é a mais atual, né? Da linha Apologies. Olha que bonita. Ela vinha com o principiado. Só que eu possibilito as pessoas de poderem comprar sem estar uma coisa atrelada à outra, né? Então, nesse caso aqui, né? Eu separei o Adam da nave. Ela queria só a nave. Ela comprou comigo só a nave. Quem quer só o Adam, compra só o Adam. Ela também comprou mais esses três itens aqui da coleção Sectals. Esse aqui é o Pinsor. Com colete, escudo. Olha, eu fiz aquele meio do escudo ali. Eu fiz. Com esse machado meio espada aqui, né? Tá indo pra ela também esse bichinho aqui. Olha só. É tudo da mesma coleção, galera. E um outro escudo aqui. Sem aquele tal do meio, né? Esse meiozinho que fica saindo e a gente perde, né? Esse aqui eu fiz. Esse aqui ela mesma falou que vai fazer o meio. Então, são todos esses itens aqui, ó. Esses aqui pra ela. Ela quem? Mariângela de São Paulo, capital. E aqui, ó. Fechando. Uma bonequinha de porcelana bonitinha. Olha, meio gótica. Lolita. Ela vinha junto com revista, né? Ou era aquela Planeta de Agostinho ou era Savate, a editora. Uma dessas duas editoras aí. Olha a bonequinha aí. Pra quem que é essa boneca? Camila, de São José do Rio Preto, São Paulo. Então, galera, esses são os envios. Acabando de gravar aqui, já vou embalar e levar pros Correios. Muito obrigado a todos vocês que compraram na loja do Noventista. O link da loja do Noventista. Pra vocês verem o que tá disponível, tá na descrição. Visita lá. Olha tudo que tem. E compre. Tchau. Entra no link na descrição. E aí você vai na parte da pesquisa. Marque somente em um noventista. E pesquise pelo que você quer. E aí 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 E aí